Olha, uma coisa que eu tenho certeza é que pelo menos 80% de vocês que estão vendo agora tiveram sua primeira experiência com Minecraft através de alguma versão pirata. Eu lembro que lá em 2012, eu e meu amigo Felipe Sacramento, um abraço pra ele se ele estiver vendo, queríamos muito jogar esse jogo que tava uma febre, velho. Aí eu esbarrei num tal de anjo caído, sabe? E conheci esse jogo maravilhoso. E olha cara, launchers piratas de Minecraft não são algo ruim. Até o Notch, criador de Mine, já disse em entrevista que aprova a existência deles e tal. Mas falando neles, uma coisa que a galera sempre teve dúvida é quantos launchers piratas tem por aí. E hoje, vou listar quantos eu consegui encontrar e mostrar a história deles, desde os mais antigos aos mais novos. E antes de começar, não se esquece de arregaçar aquele like e se inscrever. Bora chegar a 124 até o fim de junho. A gente consegue! Bora! E para complementar tudo, Mine já estava começando a ter uma grande popularidade, principalmente no YouTube. Com a galera como Monark, Venom e afins começando bem nessa época. E falando em brasileiros, um sim integrou a comunidade desde o início igualmente. Um tal de anjo caído, um programador em Java BR que simplesmente ficou apaixonado pelo game e jogava o dia todo. E Minecraft foi escrito na linguagem de programação Java. E normalmente aplicativos Java são bem mais fáceis de modificar devido a sua estrutura .jar. E anjo caído fez essa primeira versão do seu launcher na 1.1.2 Underline 01 Alpha. E nesse comecinho aí, o launcher funcionava de uma forma um pouco diferente do que vocês conhecem. Para usar, tu baixava de algum site de torrent por aí. E logo em seguida, após baixar, aparecia a tela padrão do Mine e tals. A diferença é que não botava credenciais ou nomes. Tu só clicava em jogar, sabe? E devido a implementação do download por número dos arquivos, o anjo caído implementou um bypass basicamente. Aí baixava os arquivos e tal. Entretanto, desde esse launcher aí, era possível colocar o nome aleatório de qualquer usuário do Minecraft para logar no game. Além do mais, desde o início, o anjo caído já tinha a possibilidade de entrar em servidores piratas. Ou offline, como ele chamava na época, sabe? Que não são servidores oficiais da Mojang e afins. É por isso que diversos servidores tinham um Venom Xtreme andando por aí, sabe? Pois tecnicamente não era ele, né? Era alguém logado na conta dele. É, muito louco. Depois disso, o launcher do anjo caído teve diversas atualizações ao longo do tempo. Mas no fim das contas, só mudava um pouquinho a interface. Tirando a parte da senha do login e só deixando a opção de colocar o nome e afins. E esse foi o launcher pirata mais popular de Minecraft de 2010 até 2013. Quando a Mojang lançou a versão 1.5.3. Na qual foi a última que dava suporte aos computadores Mac com arquitetura PowerPC. Que era o tipo de computador que o anjo caído usava, inclusive. O que fez com que ele tivesse de mudar todos os planos dele e abandonar o launcher clássico que ele tinha. Complicado. Aí ele lançou o novo launcher junto do seu amigo Sparamu. E tinha uma cara diferente, lembrando os launchers mais recentes do Mine. Tendo as abinhas, tá ligado? Além de poder selecionar a versão e onde instalariam o Mine e tals. Mas essa versão tinha um processo de instalação bem complicado. O que fez com que poucos se interessassem por esse launcher. Mas ainda foi muito usado por um tempo. E nessa época existiam outros launchers piratas mais normais. Mas ainda eram menores em popularidade em comparação aos do anjo caído. Como da Craftlandia, por exemplo. Que funcionava de forma similar. Só que com os servidores dela já embutidos e tal. E lá pro meado, final de 2013, a popularidade do launcher do anjo caído e Sparamu foi sendo substituída pelo novo cara do pedaço. O K-Net Launcher. E ele funcionava de forma parecida com o novo launcher do anjo caído. Porém, sendo mais estável. Ainda tinha todas as opções de usar as versões antigas e afins. Mas essa começou a ser mais usada após a 1.6.4. E novamente, tinha opções de logar em qualquer conta. Porém, não tinha opção de usar skins na sua própria conta ainda, né? Complicado. Porém, o reino do K-Net durou nem um aninho, cara. Pois o mesmo time de desenvolvedores do K-Net decidiram mudar a cara do launcher e trazer um pick novo. O conhecidíssimo Shiginima. O nome difícil, hein, cara. Que muitos chamavam de K-Net Sponge Edition pelo design ser muito focado numa esponja. Que é basicamente o mesmo esquema. Tu poderia colocar o nome que quisesse lá e logar e tals. Podendo escolher as diferentes atualizações para baixar e afins. E até hoje, Shiginima, Shenlong e Launcher funciona assim. Podendo escolher o nome que quiser e tals. Mas claro, tendo algumas mudanças na interface ao longo dos anos. Com ela tendo um visual predominantemente de pedra hoje em dia e tals. E por muito tempo, Shiginima se tornou o substituto do anjo caído e K-Net em popularidade. Aí, é que surge o launcher que mudaria tudo. O T-Launcher. Mano, esse é de longe o mais popular atualmente no mundo dos launchers piratas de Minecraft. Pois ele foi um dos primeiros a permitir criar contas alternativas no próprio site da T-Launcher. Além de que, através disso, poderia usar skins na sua própria conta e servidores não oficiais. Como é isso que vocês estão vendo aí de mim? Que sou eu no T-Launcher, cara. E além da opção de jogador pirata, tem até de logar com sua conta oficial. Então, o T-Launcher é o famoso faz tudo, pessoal. E dá pra jogar desde a alfa do Mine até os lançamentos mais recentes. Além de ter a opção de baixar versões com Optifine pro seu PC da Xuxa e o carregador de mods Ford. E dá até pra acessar a ponto Minecraft direto dele. Além disso, tem a opção TL Mods, que permite tu baixar mods diretamente do launcher pra instalar no seu Mine. Super versátil! Esse vídeo é um oferecimento de Cevo dos Games. Uma maravilhosa loja de games que se encontra desde consoles retro até os mais novos lançamentos. E a loja é super segura, tá? Tu encontra do Atari ao Play 4 com um ótimo preço, cara. Sério, tem muito jogo e console barato lá. E se tu comprar o com cupom de desconto de 5% JOEVENO, vão saber que tu comprou por mim e tu vai estar me ajudando aí a pagar as contas aqui de casa. E o link da loja vai estar na descrição. Cevo dos Games. Nostalgia sempre presente. Mas olha, além dos grandes, existem outros launchers menores pelas bandas, pessoal. Um exemplo é o FTB Launcher, ou Feed the Beast, que existe desde 2012. Que é bem mais focado em ter mods instalados facilmente, sabe? Tendo servidores conectados ao Curse para baixar direto do launcher. Massa! Mas algo que não é massa desse Mine é que tu precisa de uma conta oficial pra logar e tals. Vacilo! Também temos o AdLauncher, rapaziada. Que tem uma proposta similar, porém com foco em modpacks e afins. Não tendo foco em mods menores ou separados. Outro launcher é similar ao FTB e AdLauncher é o Technic Launcher. Onde tem uma listona de mods baixáveis pro seu Mine. E peculiarmente a lista de mods dele é maior que a do FTB. Porém, assim como o FTB, tu precisa ter conta oficial. Entretanto, ironicamente, os dois tem versões piratas, cara. Tu pode achar por aí e usar contas alternativas. É, mano, é o pirata do pirata. Impressionante. Mas olha, um dos mais impressionantes é o MC Launcher, pessoal. Pois esse permite tu instalar várias versões diferentes do Mine em um mesmo computador sem dar problemas. E ele tem suporte desde modloader até optifining de fábrica. Ótimo pra quem adora um modzinho ou tem um PC da Xuxa. E é um launcher mais customizável, pessoal. Podendo botar ícones diferentes também e afins. E ainda por cima é open source. Então se tu quiser mexer um pouquinho no código dele e fazer uma versão pirata como já fizeram, tu pode fazer também. E uns tempos atrás tivemos também o S-Launcher por um tempo, tá? Permitindo logar em servidores oficiais e premium nesse piratão. Entretanto, esse launcher durou pouco, né? Vacilo! E tem outros como o SK Launcher que também permitem usar skins e afins. Tem uma penca mesmo. Ah, tem também diversos launchers customizados para servidores. Tendo desde o do Pixelmon para o mod de conversão total de Pokémon para Minecraft. Até o Void Launcher. Com mods feitos pelo Rich. E existem diversos outros launchers menores de Minecraft por aí. Com todos tendo funções interessantíssimas e com propostas muito legais. E pessoalmente eu tenho uma grande conexão com launchers piratas do Mine, cara. Principalmente o Anjo Caído na versão 1.2.5. Que se não fosse ele, cara, talvez esse canal nem existisse. Eu não tô zoando nisso. Eu criei essa conta aqui porque eu queria criar um canal de Minecraft em 2012. É, ninguém é perfeito, rapaziada. E eu só tenho a agradecer ao Anjo Caído por ter mudado a minha vida, cara. E o Anjo Caído tinha que se orgulhar, velho. O launcher dele virou um símbolo da cultura pop gamer BR. Tem um monte de meme aí nas redes sociais desse launcher aí. Como no Twitter, por exemplo, nessa postagem que vocês estão vendo. Nostálgico demais. E caso me perguntassem qual Minecraft pirata eu mais recomendo. Seria o T-Launcher, pessoal. Por ter todas as funções dos melhores launchers do Mine. Como skin, além de, claro, capacidade de instalar mods direto dele. Entretanto, independente de qual launcher pegar. Tenho certeza que irá se divertir. E muito no grandioso clássico do Notch. E bom, pessoal, esse foi mais um videozinho. Dessa vez sobre todas as versões piratas do Minecraft de PC. Espero que tenham curtido. Ai, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando e não apoia-se e seja membro, beleza? A gente não atingiu a meta pra ajudar nas contas de luz e gás, né? Mas a ajuda de você já tá sendo essencial pra conta de internet aqui em casa, caras. Sério mesmo, muito obrigado. E se tu quiser ajudar aí, claro, de uma conta financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha, só de você assistir as minhas obras é uma grande ajuda. Sério mesmo, pessoal, muito obrigado. Vocês são nota infinito. E se tu for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho pra tu sempre saber que eu tô postando um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais, e, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos virmos... Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Vem no ninho, é estranho, é um venho, é estranho.